Música Acelerando nessa pista ela me chama de Torito Hoje ela me viu e quer sentar o tempo inteiro Eu sou Dante Z, o Godrefit King Essa moranda linda me joga na shota pink Grove, rec e aranha pioneiro no Detroit Você melhor que eu nem tomando opiod Viajando pra fora, RG e passaporte Teu fio tá muito fraco, tá travando igual Android Aqui é o... Visteiro! 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 É o... é o... é o... é o DJ Magro, pô! Toma... toma delão, caralho! Esse é o DJ Magro e vai te mandar o...